Fala pessoal, sou o Bob Max e hoje chegou um item incrível aqui pra mim. Olha só esse boot que pesado, ele tá muito top, os detalhes que ele tem de cinza, ele é todo em branco, escolhi esse modelo aqui todo em branco. Eu vou deixar pra vocês aqui nas descrições o link pra vocês acessarem aonde vocês encontrem aí os tênis, camisetas, relógios, tudo referente a Clotes Fernandes aí. Se tiver interesse ou outros acessórios aí importados, acesse o link aqui embaixo na descrição.